São obras importantes nos bairros da cidade, a população vê o trabalho da prefeitura, nós estamos trabalhando aqui na parte alta, na parte baixa, a prefeitura já no início de 2018 avançando muito em obra de pavimentação, de iluminação, de limpeza. E agora chegou a hora aqui do Rosane Cola, o clima bom, essa região aqui que necessita, tem muitas usas aqui para serem feitas, nós estamos trabalhando para conseguir os recursos para que possamos chegar aqui nas diversas localidades. A gente agradece muito, né, por esse dia maravilhoso que vai chegar agora, né, para a gente vai melhorar muito para as nossas crianças, que leva muita poeira aqui, vai tudo doente, gripado, aqui é quando o vento dá, entra o eixo de poeira aqui para dentro, que desgraça tudo dentro de casa, mas para a gente vai ser maravilhoso, né. O meu comércio também vai melhorar tudo, vai melhorar a clientela, vai chegar mais gente, né, vai ficar mais legal, né, fica tudo bem, a casa valoriza também a rua, né. Voltamos ao clima bom agora, essa avenida Ivaldo Ferino, só esse trecho aqui que não tinha recebido ainda pavimentação, lembrando que a prefeitura continua trabalhando, tabuleiro, lá na parte da Santa Lúcia, estamos trabalhando também no Tabapuã, na parte da drenagem, para depois levar o asfalto para lá. Os trabalhos continuam também na Brejal, com alguns atravessamentos, a ponte do Bom Parto está sendo confeccionada, mas a base já foi feita. A prefeitura está trabalhando por todos os lados de Maceió, por todos os cantos, tentando levar mais qualidade de vida para a população.